O toro mais duro do estado de Goiás, considerando pelos camões Reclamada chamando Adriano Leandrô, o campeão mundial Deixa eu pular cada soma do brilhão, de novo para a mão O toro do Renato é isso, o toro bandido do Renato O toro considerado de maior dificuldade de sete Goiás, Adriano Essa vai sair, é para o clima que vem de Olímpia Abriu a parteira, foi embora menino, ao ritmo dos flamenguistas Que show, que show, que show, que show, meu bem Snack, meu, é para você Não tem mais o que falar desse menino Eu não sei se esse povo está almoçando, é Rio Verde Olha o que prende essa montaria A força que põe nisso, rapaz